você conhece feijão tropeiro que é uma delícia e o arroz tropeiro você já viu se você está na onda de não comer carne tira as carnes no lugar delas coloca a cenoura ralada brócolis picado e cogumelos aí não é mais um tropeiro mas é o super arroz especial feito por você e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.